DJ Rubio no beat Zerubio tá aí Rita, dos cabelos on, do lado dos, me domina bem Me faz conhecer o céu nos seus lábios Rita, me pede uma mão, te dou a outra Você é a pele, eu sou a roupa Vamos adormecer as nossas bocas Nossas bocas Ela é o céu, eu sou o mar Vamos pra todos sempre se olhar E virando essa terra pra nós se trombar Ela é o céu, eu sou o mar Vamos pra todos sempre se olhar E virando essa terra pra nós se trombar Pra nós se trombar Ah, ela é o céu, eu sou o mar Vamos pra todos sempre se olhar E virando essa terra pra nós se trombar Pra nós se trombar DJ Rubio é o fenômeno O terror dos modinhas Você é a pele, eu sou a roupa Vamos adormecer as nossas bocas Nossas bocas